Cada design fica responsável por um boss, por algo semelhante, né? Até pela criação de itens é assim também. Então, nesse caso, esse aqui, eu vou lá pra baixo. Esse aqui, se não me engano. Esse aqui, ó. Então, a gente tá indo aqui nesse caso. Hordes, uma antiga cabana nos subúrbios da tumba, no distrito de Malum. Procure a árvore sombria e o varal entre a barraca na próxima, ó. Acordo para a confiança mútua. Eu continuei a esconder os bens roubados no pântano inóspito e percebi uma coisa. Ah, nunca vou voltar a se continuar indo ao pântano. Não conheço outra vida a não ser roubo, mas não quero morrer. Então, estamos de volta ao nosso docilar. Apesar da Irmandade da Leveneg estar criando confusão, tecnicamente estávamos no distrito de Malum antes dela. No distúrbio, tá. Primeiro, traga os bens roubados à nossa antiga base. Podem ser burros? Podemos ser burros, mas somos leais. Diferentes dos ricos, né? Essa vai para a amizade de uma vida. Então, cara, a gente vem por aqui, ó. Não, a gente vai por aqui mesmo. Eu tô com uma espadinha aqui agora, ó. Eu tô com essa espadinha aqui, ó. Né? Até esqueci de mostrar. Tô com essa espada aqui, cara. Que é a espada lá que o... Elidora falou... A Elidora falou que é a melhor de todas, né, cara? Então, eu também dei uma upadinha. Tô level... Que level mesmo que eu tô? Level 110, cara. Ele dá umas travadas, tá, no level 110. Ele para de subir muito o ergo pra evoluir, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os melhores lugares pra upar, cara. O bom dessa espada aqui, cara... Por que eu tô com ela? Porque ela faz assim. Se você sincronizar com o ataque, cara... Eu ainda tô pegando o jeito, ó. Ó. Ela repele e dá o ataque em seguida. Entendeu? Então, é uma bela de uma arma, cara. É lógico que ela é de curto alcance, né? Daí é meio complicadinho, dependendo de quem você vai... Enfrentar. Então, vamos lá. Ver essa cabana. Isso. Vamos matar aqui. Vamos sugar ele ali. Aqui tem um urso. Então, a gente vai... Dar uma morfada aqui na nossa espada. E vamos derrotar o urso. Vamos quebrar a postura dele. Prontinho, rapaz. Coisa fácil, hein? Mais fácil do que isso não existe, cara. E vamos fazer essa parte secreta, cara. Porque fazendo essas paradinhas secretas, a gente também fica forte. Todo jogo tem um segredo, cara. Aqui, senhoras e senhores, só vai pra trás. Dá uma... Nem quebrou a postura dele, né? Acabamos derrotando ele. Tá vendo que agora tem um maninho aqui? A gente já passou por aqui, né? É, realmente é. Aquele maninho ali não tinha. Então, a gente vai conversar com ele. Vamos ter que dar a volta. Aqui também é um ensinante lugar pra upar, cara. Eu upei aqui, eu acho que... Não lembro que level, mas eu acabei ficando aqui um tempo upando. Mas olha essa rush. Na gíria de... MMORPG, né, cara? Se você joga MMORPG, você sabe do que eu tô falando, cara. Vamos cair aqui, ó. Que é mais fácil. Cortar esse caminho. Tem essa porta, tudo aqui, ó. Então, vamos ter que falar com esse mano aqui. É o que tá nesse mapa aqui, ó. Né? Ó. Entendeu? O que tá nesse mapa, ó. Tá vendo ali que tem um maninho agora? Foi o cara que falou que escondeu as paradas roubadas. Não foi? Aqueles caras falam de lealdade, mas a situação aperta e eles apunhalam pelas costas. Leve com você. Tá, então ele deu uma chave. Possivelmente seja daqui, ó. Vamos abrir essa portinha aqui, ó. Bala, né, cara? Só que... É que vai cair, ó. Tá vendo que o chão também tá meio... Branquinho ali, ó. Ó, amuleto da vida. Eu preciso liberar mais um espaço pra... Pra amuleto, cara. Eu tô com esse aqui, ó. Mas amuleto da vida, titular assassino. Destruidor, potência...